Um desfecho triste para o caso do adolescente Edilson da Costa Miranda, de 16 anos, que estava desaparecido desde o último dia 8, quando saiu da casa dos avós, na 5ª Travessa do Monte Negro, zona rural de Bragança, nordeste paraense, e não foi mais visto na comunidade. Durante cinco dias, o corpo de bombeiros, com a ajuda de populares da região, procuraram o garoto em meio à mata fechada. Foram vários dias de angústia, em que familiares tinham a esperança de reencontrar Edilson. Porém, na manhã desta terça-feira, dia 13, veio a triste notícia. Infelizmente, o adolescente foi encontrado sem vida, como explicou o sargento do corpo de bombeiros. Foi feita as buscas na área de mata, juntamente com a equipe aqui do pessoal da comunidade, ajudaram bastante. Então, todos os dias a gente estava entrando nas matas, fazendo as buscas. Infelizmente, não foi o esperado, nós esperávamos encontrar o rapaz com vida. De acordo com informações, Edilson foi encontrado morto com sinais de perfuração de arma de fogo, o que ainda deve ser periciado, segundo afirmou o perito Fernando Douglas. Onde, muito provavelmente, a gente vai fazer uma análise mais profunda com relação às perfurações, disparo de arma de fogo, calibre. Como falei, devido à exposição de alguns dias, sol, chuva, já estava em um estado bem elevado de decomposição. Próximo ao Edilson, foi encontrada uma arma de fogo, a qual, supostamente, ele teria levado ao sair da casa dos avós. Mas, versão que deve ser investigada pela DEACA, Delegacia Especializada em Atendimento à Criança e ao Adolescente, que, a partir de agora, toma conta do caso e investiga os fatos para saber se o que houve na comunidade foi um suicídio ou se Edilson foi vítima de homicídio. Ontem, pela tarde, um familiar procurou a Polícia Civil, relatando o desaparecimento do jovem. E, a partir de então, a gente começou as nossas diligências para tentar desvendar o que teria acontecido com ele. Segundo o pai de Edilson, o adolescente era uma pessoa querida na comunidade, mas também uma criança de poucas palavras. Não vou entender nunca, porque ele foi uma pessoa que nunca ofendeu ninguém, todo mundo gostava dele. Era um menino que era... todo mundo gostava muito dele aqui. Nunca discutia com ele. Tudo eu brincava com ele, prosava com ele. Ele era um menino calado que, até para conversar pouco, quando chegava muita gente aqui, ele entrava para o quartinho dele e ia brincar, fazia as coisinhas dele lá.